Música Olha só o rio que está agora Está por cima da ponta já E longe por cima da ponta Não enxerga mais nada a ponta no fundo Aqui nós tiramos as guardas Hoje de manhã Música O poder das águas É perigo a sul Pronteiro com a Argentina em paraíso Já vamos retirar as guardas Mais meia hora Música Música Olha onde que está a água aqui Não aduou não Certo Não tem como ir